Bom dia a todas, então. Desculpe aqui o pequeno contratempo aqui. Eu vou falar, quero agradecer a organização do evento e eu vou falar sobre a Lei Maria da Penha. Vou sair um pouco do foco aqui da questão da saúde e do parto, mas vou falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha e os desafios que nós temos para a implementação dessa legislação. Só para lembrar e alinhar a nossa compreensão sobre essa lei, eu quero lembrar que ela é uma lei muito mais do que do espaço da esfera criminal, mas ela é uma lei que propõe intervenções em três, pelo menos três eixos, com a punição do agressor, mas que implica também na sua responsabilização, na proteção das mulheres, principalmente através das medidas protetivas, mas medidas que devem ser aplicadas conjuntamente com as medidas de assistência, que eu entendo que nós devemos tratar muito melhor e vamos trabalhar melhor com essas medidas, se nós trabalharmos com enfoque de promoção de direitos, e não com enfoque assistencialista, e um eixo de intervenção para prevenção e educação, trabalhando não só a prevenção de novos atos de violência para essa mulher, mas uma perspectiva de mudança da cultura. Então, trabalhando junto à sociedade. A lei traz muitos avanços. Isso nós também sabemos. Eu convido quem nunca leu a lei que leia, que se dedique a ler a lei. Ela traz muitos avanços que são também nossos desafios. Um dos avanços que ela traz é considerar a violência contra a mulher, a violência doméstica e familiar contra a mulher, como uma violação aos direitos humanos. Então, é muito mais do que dizer que a violência contra a mulher é um crime, mas é dizer que ela necessita da atenção do Estado em diferentes setores para poder ter a sua repressão, para poder ter o seu enfrentamento. Nomeia diferentes formas de violência. Então, saímos também do enfoque da violência apenas física. Aplica-se a todas as mulheres, independente de idade, de diferentes características, inclusive da orientação sexual. Substitui a expressão de mulher vítima por mulher em situação de violência. E isso não é pouco para nós pensarmos uma lei que tem que ser aplicada pela esfera jurídica e por outras esferas de atenção. E, finalmente, se aplica a violência doméstica e familiar e a violência nas relações conjugais, mas ampliando essa relação não só para o casamento, mas também para as relações afetivas, sexuais de outra natureza. Então, o namoro, enfim. São todos desafios que nós temos, embora nos pareça muito compreensível que seja assim. A aplicação da lei, ela demanda... A lei é excelente, nós já sabemos, a terceira melhor do mundo, eleita pela ONU, sempre cantada em verso e prosa, mas ela precisa de estrutura. E é a estrutura que nós não temos, ou temos ainda muito deficitária. Ela precisa dessa estrutura que hoje nós chamamos de rede de enfrentamento à violência, como a Luana já falou aqui, nós falamos muito em rede. A rede existe, a rede está aqui, a rede funciona, a rede não funciona, mas, na verdade, nós não temos uma rede. O que nós temos são conjuntos de serviço que tentam precariamente se comunicar. Nós precisamos de serviço na segurança, na justiça, na saúde, na assistência psicossocial e jurídica para ter o mínimo desta rede funcionando. Mas precisamos também de políticas e programas na habitação, na educação, na cultura, na geração de renda e emprego, na previdência social, entre outras esferas. O que a Luana falou aqui serve bem de pano de fundo, porque eu estou falando. Só que nós não precisamos apenas de serviços novos sendo criados, nem serviços especializados sendo criados. O que a Lei Maria da Penha nos diz e o que ela propõe, e está de forma absolutamente consoante com o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência e com a Política Nacional de Enfrentamento à Violência, é que nós já temos políticas, nós já temos serviços, nós já temos programas. E é preciso que todos esses, políticas, programas e serviços, incorporem a perspectiva de gênero. E é por isso que a lei chama a atenção para a existência do Sistema Único de Assistência Social, Sistema Único de Segurança Pública e Sistema Único de Saúde, para que todos sejam também integrados a essa atenção, à violência doméstica e familiar contra a mulher, nas suas diferentes formas de expressão que estão lá nomeadas. A SPM, em 2011, desde 2005, já trabalha com uma noção de rede, já vem trabalhando em alguns estados com isso, e desde 2011, então, propôs uma outra versão para esta rede, propondo uma separação entre a rede de enfrentamento e a rede de atendimento. A separação, basicamente, é para dizer que precisa ter quem pense esta política, quem proponha, quem planeje e precisa ter quem executa, porque, normalmente, nós trabalhamos com as duas coisas juntas. Quem está lá na ponta é que está tentando planejar, investir, buscar dinheiro e, ainda, por cima, atender as mulheres. Então, falhamos nas duas coisas, nem conseguimos propor, nem conseguimos executar. Então, desde 2011, a SPM tem proposto que se separem essas esferas de atuação. Eu fiz uma leitura desta proposta da SPM, tentando entender por que separar e o que implica separar e como é que nós unimos as duas pontas. Porque eu também posso ter ali um gestor pensando a política, pensando completamente distante do que acontece lá na ponta. Então, é preciso ter uma união entre essas duas esferas. E aí eu pensei essas duas pontas desta rede, unidas, então, pela intersetorialidade, pela interdisciplinaridade, pela transversalidade de gênero, a interseccionalidade e a capilaridade que a política precisa ter para que ela chegue até o município. Nós queremos que chegue até a mulher do menor município do país. E cada esfera, então, com a sua função e trabalhando nesse eixo integrado aí de baixo. Parece simples num gráfico, mas a gente sabe que, na prática, isso é extremamente difícil. Essa rede aí que nós chamamos e as suas dificuldades. Primeiro que, para essa rede de enfrentamento, para propor política, planejar política, nós precisamos ter organismos que possam fazer isso. E nós temos muito poucos. Temos em todos os estados algum organismo de política para a mulher, mas não temos quase nos municípios. E eles têm uma carência enorme de autonomia política, econômica e financeira. Não temos serviços especializados suficientes. Sabemos também que a presença desses serviços nos municípios é muito pequena. E são desaparelhados e com pessoal sem capacitação. Temos, na verdade, redes de pessoas. Falta institucionalização para esses serviços. Falta a visibilidade para muitos desses serviços que trabalham aí escondidos e à meia porta. E inexistem fluxos que permitam encaminhar as mulheres e os seus documentos, os seus procedimentos de um serviço para o outro. Sintetizando isso, quer dizer que cabe sempre à mulher saber para onde ela tem que ir e o que ela tem que fazer no passo seguinte. Não é o serviço que organiza isso para ela e que discute com ela essas alternativas. É a mulher que tem que saber o que ela faz e para onde ela vai. Ou ela é simplesmente barrada em algum serviço. A lei Maria da Penha nos propõe, naqueles três eixos, que ela seja aplicada com essa abordagem integral e que a Casa da Mulher Brasileira, o novo programa da SPM, adotou uma outra expressão aqui. Mas a abordagem é a mesma. É dizer que nós precisamos integrar os serviços e que nós precisamos fazer com que esta mulher seja acolhida nesses serviços e encaminhada para o seguinte, como se isso fosse parte de um mesmo procedimento de atendimento. E para que isso ocorra, nós precisamos, em primeiro lugar, afastar do nosso atendimento que a violência contra a mulher é um problema de polícia. Ela não é um problema de polícia apenas. Ela é também um problema de polícia. Mas nós precisamos dar condições para que essa mulher chegue à polícia sabendo o que ela quer fazer com aquilo. O que ela quer fazer com aquela denúncia e o que aquilo vai repercutir na vida dela. Precisamos das respostas intersetoriais pensadas como tal. Elas precisam ser planejadas por atores de todos os serviços. E não apenas cada um fazendo a sua parte ou tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Uma coisa que nós temos muito é que cada serviço quer ter sempre a sua equipe multidisciplinar. Garantindo para essa mulher a atenção psicológica e social. Mas essa atenção se replica nos serviços sem que nós saibamos qual é a consequência disso para a mulher. Que tipo de resposta efetiva nós damos. Finalmente, precisamos incorporar a transversalidade de gênero. Não apenas para pensar a política ou o serviço no atendimento da mulher, mas compreender qual é a necessidade da mulher, qual é a necessidade que nós temos de combater a desigualdade social que essa mulher enfrenta, quando ela busca um serviço, quando ela busca uma política, e compreender que a violência baseada no gênero, ela não é essa violência praticada fora de casa, ela é praticada dentro de casa, por pessoa conhecida. Isso envolve uma dimensão de afeto que é muito importante também para a nossa compreensão e para a formulação da política. Obrigada.